Música 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 É capoeira, irmão, é capoeira, irmão, é capoeira, irmão, é capoeira, irmão. Se eu quiser, eu vou sair do retrato também. Oh, bebe, 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 oh, be Música 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 conhecimento com a capoeira. E aqui eu preciso nem ficar apontando porque toda a galera que vem aqui tem essa responsabilidade. Cada um dentro da sua respectiva, tem a sua responsabilidade dentro da capoeira. E quando a gente cada um no seu espaço no seu canto e a capoeira proporciona isso. Esse encontro de vários grupos, várias pessoas de outros grupos de capoeira. Cada um trabalha na linha da capoeira, é claro. E proporciona esse momento de troca, de ajuda e gratidão, no nosso caso, que são esses que vêm nos ajudar a realizar essa festa. Sem vocês não conseguiam fazer. Então, obrigado a toda a equipe, pessoal do grupo. Como sempre, obrigado a todos vocês pelo apoio de sempre. Contra o mestre da Lina, Fora da Silvia, Nescau, Amarelo, todos os alunos. Gente, eu esqueci de alguém, né? Porque eu quis cantar. Os mestres do grupo que não poderiam estar, porque todos estão trabalhando. O Simba tem manesia, choveu, caiu para a barreira, não conseguiu chegar para cá. Mestre Quina, obrigado. Mestre Busquitinho, Mestre Canivete, Mestre Pimenti, Mestre Gigante, Mestre Canela, Mestre Lufeio, Mestre Cabrinha, Obrigado, viu? A todos vocês aí. O instrutor Cabo do Mato, aluno do meu amigo Pantera, profissional Pantera, também está trabalhando, não conseguiu ir. A todos os alunos da casa, da casa que eu falo que tem aqui, né? Todas as rapazes são todos de casa. E os convidados também são de casa, porque se não fossem não estavam aqui, né? São de casa também, tá bom? Esqueci de alguém? Deixo? Não, né? Então é isso. Então é isso. Mestre Quina, fala aí. Faltou a chapa. É, então, quer saber se a chapa está quente dela. Falta os pãozinhos na chapa. Manteiga Doriana. Manteiga, aviação para os mestres, né? Eu queria ver o Doriana. Aí Doriana. Pô, amarelo não precisa manteiga, só um pão. Só um pão molho. Só um molho. Obrigado. Pessoal aí da... Os alunos, meninos aqui do Chile, obrigado aí por estar prestigiado a gente aí também. E é isso. É o Gil, tá aqui na filmagem. Obrigado. Mas é isso. Deus queria falar o que mesmo. Fala aí. Quero mesmo, quero mesmo. Vamos tirar uma foto, dá pra gente embora? Boa!